Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Hoje é todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, tutorial sobre o FM21, galera. Eu hoje vou estar trazendo para vocês as melhores promessas do Futebol Brasileiro da Série A, né? Do Brasileirão Série A e as promessas do Campeonato Brasileiro Série A. E eu andei pesquisando aqui alguns jogadores que podem se tornar top mundial, né? Essa aqui é a lista que eu consegui fazer, né? Tem vários jogadores aí que podem ser top mundial. Essa base de dados aí, eu andei dando uma pesquisada aí no site, né? No FM Scout e vi uma base de dados aí. Eles têm um potencial muito absurdo, né? Bem alto, bem elevado mesmo. Eu fiz essa lista base até 19 anos, né? Como vocês podem ver, a maioria dos jogadores tem 19 anos e alguns aqui tem 16. Ainda são bem novos, né? Vamos lá. O primeiro é o Matheus Donelli, do Corinthians, né? Goleiro do Corinthians aí. Ele tem um bom potencial aí, né? Tem um bom potencial aí. Vai evoluir bastante. Ele tem 18 anos. Um baita goleiro aí. Ele tá avaliado em 21 mil. 21 mil euros, né? Tá muito barato ele. Um jogador aí que vai evoluir bastante, né? Ele tem 1,89 de altura. Vou tá mostrando aqui os dados da carreira. Ele é da base do Corinthians desde 2018, né? Vamos lá pro próximo. Vamos tá vendo o próximo. O próximo é o Kaique. O Kaique aí que é um zagueiro que pode também estar jogando pela lateral esquerda, né? Ele é um bom zagueiro. Tem uns atributos bons pra zagueiro aí, né? Ele tem 1,83m, 76kg, tem 16 anos. Ele vai evoluir muito, né? Ele vai evoluir muito. É um jogador que é top mundial, né? Ele tá na lista dos tops mundiais aí pro seu FM. FM 21 aí. Vou mostrar aqui o histórico, né? Até agora só jogou no Santos. É da base do Peixe, né? O próximo é o do Grêmio. O Diego Rosa, né? O Diego Rosa aí que tem 18 anos. Ele é um baita... Ele é um meia... Um volante, né? Como é que se diz um volante, né? Ele joga no Grêmio Sub-20, né? Tá aí. Ele tem bons atributos, né? Ele vai evoluir bastante ainda. Tem apenas 18 anos. Vou tá mostrando aqui os dados deles aí, né? Ele jogou no Vitória. Parece que ele foi da base do Vitória, né? E veio pro Grêmio. Mas ele já jogou em dois clubes aí. Tem apenas... Tem apenas 18 anos. Se eu não me engano, é 18 anos. O próximo, galera, é o Sandri. Que também é do Santos, né? O Santos tem uma base muito forte no FM. No FM 21, a base do Santos é bem... Bem forte, né? E os jogadores do Santos também. Tem muitos jogadores que é top mundial, né? Top mundial que eu falo, galera, é que tem a evolução de 80 pra cima, né? De 80 pra cima. Eu passei o pente fino nos caras mais fortes, né? Os caras que vão evoluir até 87, 88, por aí, né? No FM. Com o decorrer do tempo, né? Estamos em 2021. Tá aí o Sandri, né? O Sandri é também um volante. Ele joga de MC. Tem bons atributos aí. Os atributos principais aí como desarme, marcação e passe são bons, né? Bom jogador. E é barato, né? 700 mil euros. Um baita jogador. E o Dados da Carreira jogou no Santos. Desde 2019, joga no Santos. Beleza. O próximo que eu vou estar vendo aqui é o... Renier, né? Renier também do Santos. Vamos estar vendo aqui os atributos dele. Tá aí. O Renier é um ponta... É um ponta direita, né? Também pode jogar de centroavante aí. Como vocês podem ver, é um bom ponta. Tem cruzamento, tem finta, né? Tem passe. Tem uma boa velocidade. Velocidade e aceleração, né? É um bom jogador. Ele tá avaliado em 59 mil euros. Eu coloquei em euros, galera, porque eu tô jogando com o Arsenal. Então, deixei em euros, né? Por isso que tá em euros. E aqui, os dados da carreira. Ele é cria do Santos, né? É cria do Santos aí. Beleza. O próximo que eu vou estar vendo é o Gabriel Verão. Que tem 18 anos. Ele é cria da base do Palmeiras aí. É um baita jogador. Ele pode estar jogando de ponta esquerda, ponta direita e centroavante, né? Ele tá avaliado em 120 mil reais. Tem bons atributos aí. Tem um bom atributo de cruzamento, finta, né? Tem uma aceleração, agilidade boa e uma velocidade muito bem. Ele já tá jogando no time principal do Palmeiras, né? Com seus 18 anos. É um bom jogador pra você estar contratando aí pro seu FM aí. Se você tiver com um time que queira contratar jogadores da base, é uma ótima dica aí. É um bom ponta e vai evoluir absurdamente, né? A evolução dele é muito alta. É bem alta, né? Lembrando que ele... Vamos dar uma olhada nos históricos aqui. Ele veio do Santa Cruz de Natal, do Rio Grande do Norte, né? Em 2016 e tá no Palmeiras até hoje, né? Já tá há quatro anos aí no Palmeiras. Vamos tá ver o próximo. O próximo é o Sávio, né? É outro baita jogador aí que tem uma evolução absurda. E tem só 16 anos. Ele é cria do galo aí. Ele joga de ponta direita. É um cara que evolui absurdo, galera. Eu já fiz o teste. Eu avancei cinco anos aí no FM, né? No FM 21. Ele evolui absurdo. Absurdo mesmo. Ele tanto pode jogar de ponta direita, ponta esquerda e centroavante, né? Tá aí os atributos dele aí. Tem boa finta, né? Boa finta, boa técnica. Tem resistência e velocidade. É um baita jogador. E tem só 16 anos. Vamos ver aqui os dados da carreira dele. Já tem três anos que tá no galo aí. Esse daí é o Sávio. Vamos pro próximo. Agora ele, né? O Thales Magnus, né? Que já é titular, né? Ele já vale uns três milhões aí, né? É um baita jogador. Também pode jogar ali de ponta esquerda, meio armador, ponta direita e centroavante, né? É um cara bem versátil aí pro seu FM. Quem tiver uma grana aí, puder tá investindo no Thales Magnus aí. E como dizem, né? O Thales Mágico, né? Tá aí. Ele tem boas fintas, né? Tem uma boa técnica. Tem 16 de técnica. Tem 14, 13 de agilidade. 14 de velocidade. É um baita jogador. É um baita jogador aí. Vamos ver os históricos dele. Tá três anos aí jogando no Vasco. Ele fez 15 jogos em 2019 aí. Fez dois gols aí pelo Vasco, né? Esse daí é o Thales Magno aí. Baita jogador. Agora o próximo é uma promessa do Santos aí. É o Marcos Leonardo. Ele tem apenas 17 anos. Avaliado em 575 mil euros. Ele é um atacante, né? Ele é um centroavante, né? Um ponta de lança fixo, né? Ele também é um cara que eu super recomendo aí. Ele é um finalizador nato. Ele tem 14 de finalização com 17 anos. Imagina esse cara evoluindo daqui a 5 anos. Ele fica absurdo, galera. Ele também tá entre os tops mundiais aí. Jogadores mundiais aí. Tem bons atributos aí pra você que tá contratando aí pro seu FM aí. Tá tentando querer evoluir. Ele também faz ponta esquerda, né? É um baita jogador. Vou tá mostrando aqui os dados da carreira. É cria da base do Santos aí. Apareceu agora no FM 21, né? Marcos Leonardo aí. Beleza? O próximo é o Pégolo, galera. O Pégolo aí que é do Inter. Cria do Internacional aí de Porto Alegre, né? Tem bons atributos. Ele joga ali de ponta esquerda, meio armador e centroavante ali. Tem bons atributos aí de finta, passe, técnica, né? Tem uma boa velocidade, uma boa agilidade, né? E jogador novo, 18 anos. E tem uma baita velocidade aí. E tá avaliado em 81 mil euros, galera. Mano, é uma pechincha pra um jogador de base que evolui bastante, né? Tá aqui os dados aí da carreira. Joga no Inter desde 2014, né? Então ele é cria da base mesmo, mano. Deve tá vindo aí dos seus 10 anos de idade aí. Aqui tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele joga no Inter desde os seus... Desde os seus 11 anos de idade, né? Então ele é cria da base mesmo, mano. É cria da base mesmo, né? E é barato, né? Bom jogador aí. Ele evolui a horrores também. Se você quiser dar uma chance pra ele aí no seu time, eu super recomendo aí o Peglow do Inter. O próximo aqui é o Lázaro. Lázaro do Flamengo também. Tem um baita atributo aí. Ele é um ponto esquerda. Joga de meio armador e centroavante. Ele tem um dos seus atributos bons aqui. É finta, técnica, né? Tem compostura. Também tem determinação que é 19. Isso é muito bom. Visão de jogo é 13. Aceleração 13 também. E velocidade 13. Tem 1,81m. Ele também é um baita jogador. Evolui também muito bem. É avaliado em 35.000 e 5, né? 35.000. É uma mixaria, né? 35.500. Vamos ver aqui os dados deles da carreira. Ele joga já faz três anos aí no Flamengo. É um baita jogador aí. Pra você quiser contratar, pegar por empréstimo. Tem uma baita evolução aí. É o Lázaro. Ótimo jogador. Outro próximo aqui, galera, é o Lucas Lourenço. Também é cria da base do Santos. Ele tá avaliado em 1 milhão de euros pelo Santos. Ele joga de meio armador aí. Um baita meio armador aí. Ele tem uns atributos bem bons aí, né? Tem finta 14. Passe 15. Primeiro toque 15. Técnica 14. Tem aceleração e agilidade muito bons. E velocidade também. Ele tem 1,64m. É um baixinho bom de bola, né, galera? É um verdadeiro camisa 10. Um baita jogador aí. Vamos ver o histórico da carreira. Ele já tá dois anos no Santos aí. Inclusive, em 2018 fez um jogo aí oficial pelo clube. Né? Beleza. O próximo é o... É o Caio Jorge aí. Também é cria da base do Santos. Cria da base do Santos. Esse aí já é um pouco mais rodado, né? Já tem... Já foi convocado por seleção brasileira aí, né? Inclusive, foi campeão pela seleção brasileira de base aí. Ele é um centroavante, né? Centroavante. Centroavantaço aí. Ele evolui a Rores. Ele tá avaliado em 1,100.000. Né? Ele tem finalização 14. Né? Aceleração e agilidade 13 e 14. E velocidade 12, né? Determinação e tem 16. É um bom jogador. Um bom centroavante aí. Pra você que quer... Tá apostando no centroavante aí. Centroavante aí que vem das categorias de base aí. Um baita jogador. Vamos ver os dados da carreira. Ele tá três anos no Santos. Inclusive, já fez três jogos aí em 2019. Um total de quatro jogos aí. Pelo Santos oficial aí. Até então. O próximo jogador... E último é o Vinícius Popó, né, galera? Do Cruzeiro. Um baita jogador também. Ele é centroavante. Tem bons atributos. Tem 19 anos de idade. Você pode tá evoluindo ele. Ele tá avaliado em 47.000. Eurus. Já fez dois jogos aí pelo Cruzeiro. Vamos ver aqui os dados da carreira dele. Ele é... Desde 2014 ele joga no Cruzeiro, né? É um bom jogador. É um bom jogador aí. Né? E galera... Esse aí é a lista, né, que eu trouxe. Esses jogadores que eu trouxe aqui na lista. É... É aqueles jogadores avaliados como top mundial, né? No FM. É aqueles jogadores que vão evoluir dependendo, claro, do treinamento que vocês vão dar pros jogadores, da comissão técnica, né? Eles podem tá evoluindo horrores e podem render muita grana. Né? Eles podem tá rendendo muita grana aí pro seu time, né? Se você quiser comprar ele e ficar com três anos com o jogador e depois tá revendendo, você não vai se arrepender. Você vai tá comprando ele por mixarias, jogadores por... Bem barato, né? E tá aí tendo um investimento aí pro seu clube de uma baita grana, né? E galera, eu vou tá disponibilizando esse... Esse... Shortlist, né? Pra vocês aí nos comentários do vídeo. No comentário não, na descrição do vídeo, né? Eu vou tá disponibilizando vocês aí, se vocês quiserem tá abaixando aí esse... Shortlist aí que eu criei aqui, né? São 14, 14 ou 15 jogadores, eu não me lembro agora, que eu coloquei na lista, né? Que eu pesquisei aí muito bem, né? De goleiros a centroavante, ponta, zagueiro... Sim, não tem lateral direito e nem lateral esquerdo de origem porque... No Brasil, eu fiz essa lista de jogadores brasileiros, promessas, né? Do campeonato brasileiro. Ou seja, não temos... Infelizmente, não temos um lateral esquerdo e um lateral direito. Top mundial que a gente vai... Que a gente sabe que esses caras aí vão trazer frutos, né? Trazer frutos aí pro... Pros clubes que eles estão jogando, né? E esse aí foi mais um vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Foi... Foi um vídeo aí rápido, né? Rápido aí pra vocês tá analisando os jogadores. Eu vou tá disponibilizando pra vocês aí na descrição aí... Essa shortlist aí, beleza? Você tá baixando aí no site, beleza? Tamo junto. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra estar recebendo notificações. E tamo junto, galera. Valeu e fui! Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos. Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL